Vamos um instante ao encontro da Rita Bolinha, que está no Centro Juvenil da Campanha, lá que se realiza uma iniciativa da Porto Business School, que é oficialmente responsável. O que é que podes dizer sobre o que se está a realizar, Rita? Estamos de regresso e agora sim vamos ver esta malta a trabalhar. Olhem, aqui neste hall de entrada da casa, onde estão os 40 quartos, já temos alunos a montar móveis. Olá, bom dia. É dar aí a chave de parafusos forte e feio. Como é que se chama? Fábio Carvalho. Fábio, é português, no meio de muitos alunos estrangeiros também, e hoje este dia está a ser dedicado a conhecer-se uns aos outros. Como é que está a correr? Exatamente, está a correr muito bem. Uma experiência social e de interação entre todos os alunos, ótima, e a possibilidade de ajudar quem mais precisa é muito motivante. Dividiram-se, há uns que estão lá dentro a pintar os quartos, outros aqui a montar os móveis. O que é que mais vai fazer hoje, já sabe? Ainda não. É tudo uma surpresa durante todo o dia, portanto esta é a primeira atividade. As restantes são uma surpresa ainda para já. E os colegas têm jeito para montar móveis ou o Fábio é mais jeito todo? Não, temos todos o jeito. Temos todos de igual maneira. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Bom trabalho. Patrícia, olá. A Patrícia é da Porto Business School. É a primeira vez que a Porto Business School organiza um team building com esta responsabilidade, com este impacto social. Por que é que decidiram mudar o foco para este momento? Olha, este projeto para a Porto Business School tem um significado muito especial e permite-nos atingir realmente muitos objetivos, muitos resultados e muitos diversos. Eu vou escolher os dois principais. E o principal tem a ver que temos aqui os nossos alunos dos MBAs e nós pretendemos formar líderes. Ora, nós já percebemos há algum tempo que formar pessoas não se faz apenas numa sala de aula. E se nós queremos realmente transformar os nossos alunos, temos que os trazer para experiências imersivas em contacto com realmente a realidade. E estes projetos em que eles estão em contacto com a realidade são muito mais transformadores e permitem-nos realmente desenvolver aquilo que nós pretendemos. Competências de interajuda, de persuasão, de liderança, de empatia. De empatia, de contacto com o outro. Ou seja, todas aquelas competências de equipa são muito mais concretizadas e muito mais realizadas e realmente transformam. Portanto, está estudado que nós temos que trabalhar as competências a nível de conhecimento, cognitivas, mas também da emoção do coração e do trabalho com as mãos. Estes 140 alunos são de quantas nacionalidades? Muitos portugueses? Olha, temos mais de 15 nacionalidades aqui representadas. Isto também é um momento de conexão entre eles. Portanto, isto é realmente um momento para eles conhecerem. É um momento fundamental. Mas, de facto, aquilo que nós também estamos a procurar é potenciar. O momento em que, de facto, estamos a permitir que os alunos conheçam e desenvolvem essas suas capacidades pessoais também tenham esta componente de impacto e contributo para a sociedade. Portanto, nós nas escolas de negócios estamos cada vez mais e com muita responsabilidade na criação de uma sociedade mais inclusiva, contribuir para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, do nosso planeta, se quisermos. E este projeto é precisamente um projeto que vai permitir a escola conectar-se com a comunidade. Portanto, eu vou tentar falar com os alunos, com estes jardineiros. Hoje, aqui jardineiros por um dia. Aqui portugueses, alunos portugueses. Bom dia! Eu vou para aí, só falar muito rapidamente. Então, alguma vez pensou que vinha fazer um MBA e que isso ia começar por ter arrancar ervas? Não, não, não. Tudo e tudo. Como é que se chama? José Barros. Então, e o que é que está a achar do dia de hoje? Está a ser porreiro. Estou a aplicar alguns dos meus conhecimentos e ajudar os colegas que têm menos experiência nesta área. Eu já, há muitos anos, de família, que já tratamos de agricultura. Portanto, aqui o objetivo é tentar pôr os colegas a trabalhar e passar algumas competências. Pôr os colegas a trabalhar? Não, também trabalhar. Também trabalhar. Primeiro, preocupei-me que as ferramentas estavam em condições e que estavam bem distribuídas. Criar estratégia para de limpeza e ordem de limpeza também. É certo é que estes jardins hoje vão ficar bem bonitos. Estavam aqui cheios de ervas e, olhem, já estão aqui muito bem trabalhados. Muito obrigada, muito obrigada. Olhem, foi um gosto conhecer esta instituição hoje e que hoje está aqui, então, a receber estes alunos do MBA da Porto Business School que vão, de alguma maneira, melhorar as condições em que estes 40 jovens vivem por aqui. Beijinhos. Até amanhã.